Eu já olhei diferente pra nós Eu já me acostumei a ficar só, né? Tudo que tu queria eu fazia Mas agora só questão pra você aceitar que não devia Me mandar mensagem de bom dia Se contenta sem minha companhia Isso faz parte de tudo, amor Chora, não no meu ouvido, vai embora Não quero ouvir mais o seu lado dessa história Você não entendeu que tudo acaba uma hora E quanto mais cedo eu vai aprender que Nossa, eu já perdi meu tempo, sei passar, mas tô pior A minha sanidade eu tive que buscar lá fora Você não merece nada do que eu fiz por ti Como eu fiz Você não merece nada do que eu fiz Hey, 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 hey Eu não tava pensando direito Quando acertei eu dividi o meu quarto com você Meu bem E não tô colocando defeito É que pra mim o peso que eu carrego já é peso Do que eu já tenho dentro do peito E mesmo a carga que pra mim não vai trazer nenhum bem Toda ação feita tem um efeito E depois dessa noite você perdeu a chance de ter alguém Um dia cê vai perceber E aí conseguir entender Que eu tentei de tudo e de todas as formas Dizer que eu amava você Lembrar aquele dia, amor Quando você me ignorou Jogou o meu erro pelo meu passado Sem pensar no trauma e na dor Não adianta mais Você voltar atrás O que passou, passou A gente não tem mais nada Não, a gente não tem mais nada Não, somente a solidão em volta Sai e bate a porta Vê se me esquece então Não tô boa pra emoção Você não me merece Tudo que eu fiz foi em vão Vem cá com meu coração Tipo um ioiô Não, não, cê vacilou comigo Filme repetido Sempre me dizia Amor, me perdoa Por favor Dessa vez não tem jeito Pra você é bem feito Quanto mais pensar em mim Mais vai se sentir sozinho Isso, não tem mais jeito Acabou Foi comigo Não teve respeito E chorou Eu já sabia que você ia ligar Por isso essa noite me mexi no celular Acendi outro fundo Eu só quero relaxar Tá falando pros amigos que precisa me encontrar Você não supera Porque dessa vez eu saí e foi a velha Difícil ser meu ex Me acompanha igual novela Esqueço o que cê fez Mas que porra foi aquela? Eu acreditei E não tentava nessa Não adianta insistir Demorei Mas me decidi Não quero te ver Nem te ouvir É melhor você não vir Isso tudo não me faz bem Foi profundo Mas prefiro ficar sem Fui com tudo No final me machuquei Mas agora eu não quero saber de ninguém Acabou 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 Acabou